O dia 31 de outubro é considerado o dia da reforma. Para falar sobre o assunto está conosco o pastor doutor Emílio Foite, assessor teológico da presidência da SLB. Pastor Emílio, seja bem-vindo. Então, o que significa essa data? Olá Martina e pessoas que nos acompanham. Quando você fala em reforma, normalmente vem à cabeça uma reforma material, na casa, no apartamento, na loja, na igreja, no centro comunitário. Esse tipo de reforma pode ser melhoria na parte elétrica, hidráulica, substituição de algo para dar mais segurança, uma mudança estética para deixar mais bonito. O dia da reforma não está relacionado com melhorias materiais, mas com a forma de ser igreja. Para ser mais específico e evitar mal entendidos, poderíamos falar em reforma luterana ou reforma protestante. E há diferença, então, entre reforma protestante e reforma luterana? Não. As duas expressões, reforma luterana e reforma protestante, se referem ao mesmo movimento. Reforma luterana aponta para Martin Luther, que foi o principal líder. Reforma protestante nos lembra como foram chamadas as pessoas que participaram deste movimento. Eram chamadas protestantes porque protestavam contra algo que não estava correto. E Lutero não foi a única pessoa a protestar e a igreja luterana não é a única oriunda do movimento da reforma. Em que época iniciou a reforma e o que precisava ser melhorado? Antes de Lutero, muitas pessoas apontaram questões que precisavam ser melhoradas. E o assunto que deu origem à reforma foi a discussão em torno das indulgências. A pessoa que comprava uma carta de indulgência recebia uma espécie de perdão. Na prática, as indulgências eram compreendidas como possibilidade de conquistar um lugar no céu. João Tetzel, foi um famoso vendedor de indulgências, até costumava dizer, quando a moeda ressoa na caixinha, a alma salta do purgatório para o céu. Então, quer dizer que a indulgência era comercializada? Sim. Tetzel agia por incumbência do arcebispo Alberto. Parte do dinheiro arrecadado seria usado para pagar um empréstimo que o bispo havia feito e a outra parte era destinada à construção da Basílica de São Pedro, em Roma. E no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero divulgou 95 teses sobre as indulgências. E a sua preocupação estava relacionada com o mau uso e a comercialização. As 95 teses tiveram repercussão inesperada e Lutero foi acusado de heresia. Lutero escrevia muito e estava convencido da necessidade de outras mudanças para que a igreja voltasse a ser mensageira fiel do evangelho. E Lutero queria criar uma nova igreja? Não. Esta nunca foi a sua intenção. Lutero era um monge muito dedicado a Deus e à igreja. Ele queria corrigir e melhorar aspectos que considerava contrários aos ensinamentos da Bíblia. Mas, em janeiro de 1521, Lutero foi excomungado, ou seja, foi excluído, foi expulso da igreja. Com isso, o surgimento da igreja luterana e de igrejas protestantes acabou se tornando inevitável. Lutero, Calvino, Melanchthon são os nomes mais conhecidos da Reforma, mas há muitos outros. Embora nem sempre sejam lembradas, a participação das mulheres foi decisiva. Dentre elas, destacam-se Catarina von Bora, que era esposa de Lutero, Árgola von Grunbach e Catarina Tsel. E quais os principais pontos de melhoria buscados pela Reforma? Lutero queria que todas as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Ele estava convicto que, a partir do estudo bíblico, cada pessoa seria capaz de julgar o que é correto ou incorreto. Em 1522, traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. Mais tarde, uma equipe o ajudou a traduzir o Antigo Testamento. A Reforma promoveu o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Sacerdócio geral significa que cada pessoa dá testemunho de Deus. Cada pessoa tem participação ativa na igreja. Lutero também enfatizou a necessidade da educação. Insistiu que os conselhos municipais criassem escolas e promovessem educação gratuita. Na área da música, surgiram muitas composições de excelente conteúdo com melodias que as pessoas conheciam. Como resumo, eu cito quatro princípios da Reforma. Somente Cristo. Não precisamos da intermediação de pessoas ou de instituições. Somente a graça. O perdão nos é dado de graça por Deus. Somente a fé. A justificação é dada através da fé. E somente a escritura. A Bíblia é autoridade nas questões de fé. Para finalizar, a Reforma queria melhoramentos na igreja e na vida das pessoas. Este processo é constante. Isto significa, nós temos um chamado para ver o que podemos melhorar em nossas comunidades e também em nossas vidas. Muito obrigada pelas respostas, Pastor Emílio. E você que nos acompanhou, não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube da ISLB, curtir e compartilhar este vídeo. Siga também a ISLB nas outras redes sociais por meio do arroba ISLB Oficial. Até mais! Música Música Legenda Adriana Zanotto